Você sabia que uma das maiores dificuldades de todos os cantores é justamente com as notas agudas? Pois é, e o mais importante, tem várias maneiras de produzir essas notas, não tem um único jeito. Essa dica talvez te ajude a melhorar a sua extensão vocal. Eu sou o Márcio Marques, sou professor de canto popular, especialista em metodologias vocais e também sou mestrando em fonoaudiologia pela PUC de São Paulo. A primeira coisa que você precisa prestar atenção é justamente como é que você está cantando enquanto você exercita ou, de repente, no seu repertório. Por quê? Basicamente tem duas maneiras que você precisa entender. Uma delas é com mais metálico, que é muito parecida com a voz que você usa na sua fala. Imagina se eu fizer um i longo e tem metálico nessa voz, é uma voz próxima da minha fala. E automaticamente essa voz com metálico tem maior projeção, então eu tenho mais brilho, mais volume. Uma outra maneira seria uma voz sem metálico, que seria um iiii... Dentro desse ajuste eu poderia deixar vazar a A ou não. E isso também pode ser utilizado dentro da sua extensão vocal e, consequentemente, nas suas notas agudas. Pois é, eu já ensinei técnicas para milhares de pessoas. Só que nos meus canais do YouTube já são mais de 3 milhões e 900 mil visualizações. E, se você quiser receber mais dicas e material exclusivo, entra no Facebook, curta a minha página, que eu vou começar a disponibilizar alguns materiais exclusivos lá no Face. Então, corre lá no seu Face, procura a minha página, entra nesse link que eu vou deixar aqui para você, curta a minha página, porque eu vou disponibilizar algumas dicas específicas para a minha fanpage e alguns materiais exclusivos também. Então, entra lá. Se você quer se tornar, de fato, um cantor que conhece técnica e tem facilidade para cantar com todos os ajustes e efeitos que você sonha em usar, entra na minha fanpage, curte a minha fanpage, que eu vou começar a disponibilizar alguns materiais para você. Beleza? Te espero lá na fanpage. Estou aguardando, com um monte de dicas. Tchau, tchau!